Senhoras e senhores, público presente, eu quero fazer uma referência hoje aqui ao seu Rafael, que faleceu no dia de hoje. Para quem não lembra do seu Rafael, ele trabalha ali no Red Lunch, nessa avenida, sempre trajado com a roupa do Exército. Ele trabalha no noturno e faleceu hoje, está sendo velado ali na Capela Teófilo Otônio. Há muitos anos, muita gente de Teixeira conhece o seu Rafael Veloso. Venho aqui hoje externar, externar o meu grito de não concordar, porque nós temos a Constituição Federal desse país, chamado Brasil, que lá diz muito bem, claramente, o direito à moradia, ou o bairro Santo Israel. São mil famílias que estão jogadas ali, sem ter acompanhamento da assistência social, sem ter acompanhamento da saúde, sem ter acompanhamento básico. E ninguém olha para aquelas pessoas que estão ali, crianças, idosos, homens. O bairro Redenção, que aqui protestaram, meu amigo Diego, na Tampa Lestrina. O protesto de vocês, meu amigo Coringa, do Caicã, no Envão. O protesto de vocês é uma demonstração da insatisfação da população desses bairros. O prefeito esteve no Redenção, com vários vereadores dessa casa, assinou uma ordem de serviço no valor de 53 milhões. E agora vem dizer que não tem o dinheiro para terminar a obra? Então, por que colocaram a placa dos 53 milhões lá? Por que colocaram a placa? Esse ano de eleição não vai dar tempo de terminar. Não vai dar tempo de terminar. Estão enganando a população de Teixeira, interferindo na saúde. Cidade de Deus, outra, outra comunidade sofrida, desassistida pelo poder público. E as pessoas que sofrem ali ficam jogadas nós temos hoje um problema muito sério. O problema do Redenção, que tem que ser cumprido. Amanhã eu vou estar fazendo um protesto lá de rua, com a população. E peço aos senhores que monte, sim, uma comissão e vença a casa, já que o presidente colocou, já que o presidente deixou bem claro. Volto a falar sobre justamente a falta de insumos que foi citada pelo irmão do prefeito Marcos para a dengue, que não está tendo, onde o senhor denunciou muito bem, o lavicida, que não está tendo para combater a dengue. Por isso que a UPA está cheia de gente, por isso que os nossos hospitais estão cheios de gente. E nada é falado aqui. Todos os dias tem funcionários da prefeitura entregando bolo de exames na regulação para ser marcado. Toda tarde tem dois, três que vai lá. Isso é fiscalizado? Não é fiscalizado? Outra situação que eu deixo bem claro, mais um empréstimo vai ser feito de 50 milhões em ano eleitoral. mais um empréstimo vai ser feito. E para onde vai esse dinheiro? O que vamos fazer com esse dinheiro? O que eu prego aqui justamente é a transparência. Vocês viram no Fantástico um projeto que coloquei nessa casa um movimento de Hemelick para ter justamente nos restaurantes, para ter nas casas onde tem alimentação, ali falando sobre quando a criança engasgar, fazer aquele movimento, saiu no Fantástico agora. O prefeito simplesmente vetou o meu projeto porque um médico veta um projeto para se tirar, para justamente salvar a vida de crianças? É correto isso? Eu não tiro os seus méritos, senhor doutor, os seus méritos que o senhor está fazendo, mas digo que o senhor, como gestor dessa cidade, tem deixado a desejar com a sua, a sua cúpula de Salvador que são verdadeiras ratazanas que enganam o povo dessa cidade. Eu não aceito. Trouxe hoje aqui e quero que os senhores acompanhem. eu estou pedindo uma audiência pública para chamar o secretário de saúde, prefeito da cidade, todos, para que? Para que a gente possa perguntar o porquê a saúde de Teixeira vai mal. Agora os senhores vão ver daqui a pouco quantos vereadores vão votar a favor desse requerimento. Para se saber da saúde, para investigar a saúde. os gases que tiraram da UPA dia 28 por falta de pagamento. Os meus requerimentos é fiscalização. Eu quero saber onde o dinheiro está sendo empregado porque eu sou um vereador pago para fiscalizar. Não para estar lambendo botas de prefeito. Não para estar atrás de prefeito para fazer propaganda para ele porque ele tem a comunicação da prefeitura. Não precisa de vereador. Então eu digo a vocês não vou recuar. Podem me atacar. Quero agradecer a vocês. Viva Teixeira de Freitas, viva democracia e viva o Brasil.